Os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos de irritadinhos E, ao sinal do monstro, deverão ir até a área reservada para os estressados E lá mesmo, extravasar toda essa falta de paciência Cada castigado pede 300 estalecas E quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa Vamos lá Ricardo, quem você acha que são os dois irritadinhos? Quem é o monstro? Rapaz, ele até é calminho demais, hein? Pelo que ele passou aqui, mas é... Christian? Tem cara de anjo, mas hoje vai ser monstro Ih, caralho, que videira, bicho Cadê o? E o outro, velho, não tem como negar Ele sabe que ele é um inimigo aqui, ele é assim, arte inimigo, né? Nada pro pessoal pro game Lembrando, então, que o líder vai pra Xepa E o almoço Pra finalizar, Ricardo Três pessoas, e você quer dividir o momento tão emocionante do almoço do anjo Rapaz, meu parceiro... Valeu, parceiro de medão aqui, que deu um milhão só Outra pessoa que eu gostaria de dar esse salmão também comigo Meu parceiro, Fredinho Eu espero que ele tenha sorte pra ganhar essa palavra e ver quem quer ver E a outra, gente, é o seguinte, velho Várias pessoas aqui, eu acho que algumas já foram até mais de uma vez E isso do que da Xepa não vai Mas eu tenho um saprita aqui com uma parceira mid-game E eu quero me aconselhar com ela Vou chamar a animada, a animada, gente E é isso, tá bem? Obrigadão, velho Valeu Uma arrancada incrível, uma ultrapassagem na dia de chegada Parabéns, Ricardo, passe hoje na semana Vem com todos vocês, obrigado Não, não, não Tchau.